E ontem mesmo, o dia que eu estou gravando essa aula, esse vídeo aqui, é no dia 4 de março. No dia 3 de março aconteceu o quê? Uma redução emergencial na taxa de juros americana. O que isso significa? Uma redução emergencial na taxa de juros americana, ela só aconteceu em momentos de crise ou momentos muito próximos ao acontecimento de crises. Que foi em 2001, na crise das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, em 2007, um pouco antes da crise de 2008. Em 2008, ali uma semana, se eu não me engano, antes da quebra do Lehman Brothers, o segundo maior banco do mundo naquela época. Então, uma redução emergencial que aconteceu agora na taxa de juros americana é mais um ponto de alerta que, opa, é interessante investir em ouro porque pode vir uma crise internacional muito forte, muito grande por aí. Porque desde a crise de 2008, os bancos centrais têm tomado atitudes que têm relevado e postergado a crise. Só que uma hora ela vem. Isso é totalmente natural. Na live 44, pode pesquisar sim no meu canal no YouTube, eu mostro por que é totalmente natural dentro do capitalismo existirem momentos de crescimento e momentos de recessão, de crise nas economias. É inerente. Enquanto existir o capitalismo, isso vai acontecer. E o ouro, ele não tem que ser considerado como um investimento para eu ter alta rentabilidade sempre. O ouro tem que ser considerado como um seguro, que vai me dar a rentabilidade positiva nos momentos em que as coisas não forem bem, nos momentos em que outros investimentos que talvez eu tenha vão se desvalorizar. Então, ele tem que ser encarado como um seguro, que vai fazer eu lucrar nas quedas. Obrigado. 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 Obrigado.